A abertura do primeiro curso de iniciação esportiva de futebol para a categoria de base aconteceu na noite de quinta-feira no Cine Marrocos. O curso é destinado a professores de escolinhas de futebol existentes em Marabá e realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SEMEL, através de parceiros. Isso aqui eu acho que é importante demais para esse pessoal do México Escolinha, esse professor do México Escolinha, porque adquiriu um novo conhecimento, que nós temos duas pessoas aqui renomadas em matéria de futebol, que é o professor Primo, que inclusive já ganhou até prêmio de melhor treinador aqui dessa região do Pará, e temos o Vitor Jaime, que é uma pessoa que dispensa comentário, um técnico de nome nacional. Então eu acho que vai poder passar um pouco de conhecimento para essas pessoas que estão mexendo com crianças, adolescentes, que isso é muito importante, principalmente na fase que essas crianças já estão nessas escolinhas. Então precisa um pouco de conhecimento de base, preparação física, para que você não faça um trabalho errado desde o começo, no início, em que a pessoa está numa formação aí para não prejudicar. O curso de Iniciação Esportiva de Futebol é realizado por aulas práticas e teóricas, e tem como instrutor o técnico Vitor Jaime e o preparador físico João Primo. Nós vamos falar, tem uma parte teórica, que é sobre os fundamentos do futebol, sobre os componentes do futebol, e em seguida a gente vai para a parte prática, mostrar para eles como é que ele... Claro que alguns deles já têm uma vivência muito grande nessa área, mas agora eles vão se qualificar. Todas as palestras que vamos ter aí em decorrência desse curso, é só para que eles cresçam dentro do trabalho deles. A minha parte vai ser mais na parte de como trabalhar o garoto, a preparação física na faixa etária. O que se deve dar no garoto de 6 a 8 anos, 9, 10, o que deve e não deve trabalhar, principalmente na parte física. Então esse é um trabalho que a gente vai... E como deve trabalhar a parte física sem sobrecarregar muito o garoto. Então isso aí é basicamente isso, o que trabalhar um garoto conforme a sua faixa etária, para não atropelar o processo de crescimento do garoto. A gente estava com isso em mente há muito tempo, então espero que seja bastante proveitoso. A SEMEA e a Prefeitura estão de parabéns por proporcionar eles e espero que eles abraçam isso, porque é um curso que vem, está praticamente no campo deles, não está tão... foi tão distante para eles. Então eles estão aqui, pelos que estão, estão de parabéns. E o que ainda não estiverem aqui, aproveitem, que vai ser dois dias bastante proveitoso para eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.